Retornando aqui ao item de número 9, processo 48.56090.2008.1, recurso administrativo interposto pela Votor Antim Cimentos S.A. em face do Auto de Infração nº 5 de 2016 da SFG, que aplicou penalidades de multa em decorrência da recorrente ter deixado de realizar contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções constantes de regulamento específico aplicável ao setor de energia elétrica, evidenciado pelo registro da garantia física da UHE Pedra do Cavalo, no cadastro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para o período entre 2011 e 2024, divergente do valor fixado no contrato de concessão da usina. O diretor relator original, doutor José Jorosa, e agora o relator do Voto Vista, o diretor-geral, Romeu Donizete Rufino. Na trigésima reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 16 de agosto de 2016, pedi vista do presente processo, que tem por objetivo analisar o recurso administrativo interposto pela Votor Antim Cimentos Norte e Nordeste S.A. em face do Auto de Infração nº 5 de 2016. O voto do diretor relator, acompanhado pelos demais diretores presentes, foi no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto para, no mérito, negar, dar-lhe provimento e, por conseguinte, cancelar a penalidade de multa aplicada pelo referido Auto de Infração. Em 8 de setembro de 2016, foi realizada reunião com a Votor Antim Cimentos, a pedido dessa, para apresentar considerações sobre este processo e, em 14 de setembro de 2016, a empresa apresentou nova manifestação. Em 7 de outubro de 2016, minha assessoria solicitou providências à SFG para identificação do valor efetivo de retirada de água a montante do reservatório da UHE Pedra do Cavalo. É um relatório. O contrato de concessão da UHE Pedra do Cavalo define a energia assegurada na usina nos seguintes termos. Diz lá, então, esse contrato de concessão que, no período de 2004 a 2010, com a retirada de água de 22 m³ por segundo, será de 56,4 MW médios. E, no período de 2011 a 2024, com a retirada de água de 24 m³ por segundo, será de 55,1 MW médios. Ao verificar que a empresa apresentou o registro de garantia física da UTE Pedra do Cavalo no cadastro da CCE, para o período de 2011 a 2014, de 56,4 MW médio, ao invés dos 55,1 MW médio, e considerando que o comando expresso do contrato de concessão era determinativo no sentido de alteração da garantia física, a partir de 2011, a SFG lavrou o alto de infração 5-2016, com a aplicação da pena de multa do Grupo 3, no valor de pouco mais de um milhão de reais. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, ressaltou, entretanto, que o comando do contrato de concessão trata-se, na realidade, dispositivo com condição suspensiva, ou seja, se fazia necessário a retirada de água de 24 m³ por segundo, a partir do ano de 2011, para que a energia assegurada da usina fosse reduzida para os 55,1 MW médios. Assim, mesmo reconhecendo que a redação do contrato de concessão permite a leitura realizada pela SFG, cuida-se de interpretação dispositivo de natureza jurídica, para o qual a Procuradoria esclareceu qual seria a leitura mais adequada, apontando que não houve descumprimento do disposto no contrato de concessão, não cabendo, portanto, a aplicação da penalidade. A validade de tal conclusão, como mencionado, está condicionada a que a retirada da água seja inferior a 24 m³ por segundo, fato esse que será analisado com mais detalhes a seguir. Conforme destacou a SFG, em sua análise do pedido de reconsideração, o estudo de viabilidade técnica e econômica da UAH e Pedra do Carvalho, utilizado em 2001, como referência para o edital do leilão 4-2001, apresentou o cronograma de retirada de água para outros usos, a qual pode ser decomposta em duas parcelas, uma referente à retirada do próprio reservatório e outra à montante do reservatório. Essa situação está sintetizada na tabela a seguir. A tabela mostra que no período de 2004 a 2010, a retirada no reservatório de 10 m³ por segundo, retirada à montante do reservatório de 12 m³ por segundo e leva a uma retirada total de 22 m³ por segundo. E no horizonte de 2011-2024, de 12 no reservatório, de 12 a montante do reservatório, que totaliza os 24 m³ por segundo. E a partir de 2025, no fim da concessão, 19,5 no reservatório e 12, continuam os 12 na retirada da montante do reservatório, totalizaria os 31,5. Sob a parcela da retirada no reservatório, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Ítico, por meio de nota técnica, 10 de 2016, de 22 de janeiro, informou a existência de 51 pontos de captação superficial da barragem da Bahia Pé do Carvalho, indicando uma demanda da ordem de 9,9 m³ por segundo. Entretanto, não houve comprovação pela recorrente quanto ao valor da retirada de água a montante do reservatório. Essa é a questão que restou controversa quando pedi de vista, pois, reconhecendo esse valor, não há como afirmar que a retirada de água é inferior a 24, por desconhecendo esse valor. Sobre esse ponto, cabe destacar que a Superintendência de Recursos Íticos do Estado da Bahia, em seu parecer técnico, como diz lá, comprometimento da água da barragem de Pedra do Carvalho e de suas vazões naturais afluentes, com usos múltiplos, emitido em 2001, estabeleceu que, observado o disposto no Decreto 6.296,97, poderia haver a emissão de outorgas a montante do reservatório que comprometeriam até 10,35 m³ por segundo da vazão afluente. O estudo de viabilidade técnico e econômico da Bahia Pé do Carvalho optou por adotar um valor ainda mais conservador do que o indicado pela SRH no montante de 12 m³ por segundo. Segundo a Votorantim Cimentos, no EVTE, consta que a adoção de um valor mais alto justifica-se também como provisão para futuras interferências que poderão ser ocasionadas pela construção de barramentos à montante de pedra do cavalo com capacidade significativa de regularização associada a um acréscimo de retirada para irrigação. Assim, ainda que não tenha sido comprovado o exato valor atual das retiradas à montante do reservatório, se considerarmos que tenha sido otorgado o valor máximo indicado pela SRH para a demanda à montante do reservatório, e dados os valores retirados no reservatório, formados pelo INEMA, o montante final é inferior à referência de 24 m³ por segundo, inferior até mesmo ao patamar indicado para o período anterior, no caso de 22 m³ por segundo. Dessa forma, convijo com a proposta apresentada pelo relator de cancelamento da penalidade de multa aplicada pelo Autoinflação 5-2016 da SFG. Por fim, cabe mencionar que foi solicitada à SFG providências para que, no prazo máximo de um ano, a Votorantins Cimentos apresente a esta agência estudo sobre a geração de energia da usina contendo informações efetivas sobre a retirada de água à montante do reservatório da OHP do Carvalho. Isso para, no futuro, não restar nenhuma dúvida com relação a isso. Então, do exposto que consta do processo mencionado, acompanho o voto do diretor-relator no sentido de, como votou o relator e acompanhou o demais diretor, então, eu acompanho também de conhecer o recurso administrativo interposto pela Votorantins Cimentos Norte e Nordeste SA em face do Autoinflação 5-2016 da SFG de 18 de fevereiro de 2016 para, no mérito, dar-lhe provimento e, por conseguinte, cancelar a penalidade de multa aplicada pelo referido ao Autoinflação. É o voto que acompanha, portanto, o voto do relator. Os demais diretores também tinham votado nessa mesma direção, portanto, não havendo nenhum comentário a ser feito, proclamo aqui o resultado. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Votorantins Cimentos Norte e Nordeste SA em face do Autoinflação 5-2016 da SFG de 18 de fevereiro de 2016 para, no mérito, dar-lhe provimento e, por conseguinte, cancelar a penalidade de multa aplicada pelo referido Autoinflação. Próximo item.